Aí vamos começar o dia hoje com uma pizzazinha da mundiça, vai vendo aí ó, 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 a mundiça de fundo aí ó, 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 isso aqui é de? Mozzarella. Mozzarella, porque... Olha esse queijinho, ó. Porque como o cojá aqui é frescurento, aí ele não tem muita opção, né, que aqui é cheio de opção, mas ele só come a mesma coisa sempre aqui, fazer o que, né? Já voltamos aí. Axé pra todo mundo, vocês devem, como vocês já viram aí no começo, eu comendo pizza aqui já sabe onde que eu tô, né? E aí, mundiça! Pois é, eu vim aqui pra entrevistar, na verdade, o marido dessa menina aqui, que é o senhor Marcelo, eu trouxe até aqui o meu caderninho aqui de anotação, acho que, sabe, eu ia fazer a entrevista com ele, mas ele fugiu, acabou fugindo, conseguiu fugir aqui, é, ficou com medo. Mas aí, pra não perder viagem, como vocês que acompanham aí, vocês já conhecem a minha amiga Camila Mundiça aqui, que é uma mundiça, e... E ela tá muito em solgaste, muito solgaste, então tá soltando vídeo aí pra nós. Ah, soltei ontem, mas não sei quando sai o próximo. É, então, pois é, o próximo fica difícil, então eu tenho que vir aqui pra dar empurrão, né, porque senão o negócio não sai, né? É, tipo isso. Pois é, aí, como, na verdade, eu tava preparado pra entrevistar o marido dela, e ele saiu, conseguiu escapar, eu vou aproveitar aqui a viagem e fazer algumas perguntas pra... Pra nossa amiga Camila, e ao mesmo tempo, cobrando ela aqui dos meus vídeos, que eu falei pra ela ver o meu vídeo isso, meu vídeo aquilo, que ela falou que não tá vendo o vídeo de porra nenhuma, E eu fiz uns vídeos aí, com vocês que me acompanham, viram uns vídeos aí bem... bem... cabeça. Cultura, né? Cojá que é cultura. Bem cultura, né? Ensinando... Cultura. Algumas... algumas curiosidades japonesas, algumas coisas aí, e eu vou perguntar pra ela aqui se ela... Como ela não viu o meu vídeo, se ela tivesse visto, ela ia saber, porque tem um nosso amigo aí que sempre nos acompanha, que agora é meu parceiro de canal, é o Odi. Odi? É, ele é lá do Brasil, lá de São Paulo. Axé, Odi! Isso. Não, você é menina bonita, manda um beijo pro Odi, né? Ah, beijo, Odi! É, já não pode dar mais beijo. Aproveita que o marido não tá, né? Beijo. É, até o nosso amigo hoje, que falou pra mim, que ele anotou lá, que a gente se ensinou no Candi aí e tal, né? Ele falou que anotou, porque ele gosta da cultura japonesa e tal. Ai, Jesus, é. Ele anotou, então eu falei, pô, o cara é esforçado, né, cara? Porque gosta da nossa cultura. Aí, tipo assim, eu vou te perguntar, esse Candi que eu falei, que eu mostrei, até eu tô falando... Eu, conversando com ele, você já fez a troca de roupa de estação, quando muda a estação, agora a gente mudou agora do inverno pra primavera. Não tem a troca de roupa no nosso guarda-roupa, que a gente troca pra roupa mais quentinha? Essa troca de roupa, essa troca de roupa, como chama em japonês? Aí, eu fiz uma pergunta pra essa menina. Como fala essa troca de roupa? Ah, não vai fazer troca de roupa de estação. Você não fica com a mesma roupa um ano todo aqui no Japão, que é... Ah, depende, você tá no fundo da gaveta, fica lá três, quatro anos. Sim, mas o normal, principalmente as japonesadas, principalmente os japoneses que são tudo certinho, que é tudo copando. Eu tô fora do padrão. O japonês, quando chega a estação, agora, saímos do inverno, entrou na primavera, os caras vão lá na gaveta, vão lá no guarda-roupa, tiram aquela roupa que é pesada, colocam as roupas quimpinhas, levinha, que é pra primavera. Certo. Ok? Acabando a primavera, depois de maio, junho, vai entrar o verão. Aí o pessoal vai lá de novo, troca de novo, coloca só as camisetinhas, calcinha, papã, né, e depois em seguida. Isso, qual é o nome que se chama em japonês, essa troca de guarda-roupa, essa troca de roupa aí, como é que chama? Pois é, eu falei no vídeo que muitos brasileiros estão atendendo aqui também, incluindo eu, que eu não sabia também. Eu aprendi por causa do meu trampo, que usa essa palavra. Essa palavra se chama koromogai. Meu Deus do céu! Koromogai! Koromogai! O que é koromo? Koromo, o canje de koromo é roupa. Gai é kigai, de trocar. Ah, de trocar. Então é trocar roupa. Então é trocar o guarda-roupa. Eu ia falar kigai, mas kigai é você trocar a sua própria roupa. É, é, é. Só que é o koromo, que é de roupa, é irui, né? Irui, né? E o gai, que é de troca. De kigai, é. Então, trocar a roupa, no caso, né? Trocar o guarda-roupa. Meu Deus do céu! É koromogai! Olha, eu com 27 anos tô falando, essa palavra aqui é meio intrigante, assim, ó, você tá aqui... Pois é, cara. Né, gozado disso? É gozado. É, porque eu aprendi no meu trampo. Eu tô falando, incluindo eu, os brasileiros, que realmente, se eu não tivesse nesse trampo, que o meu trampo usa, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer o koromogai dos velhinhos. Eu tenho, eu tenho, se eu vou pensar, botar o velhinho lá, eu vou lá e faço o koromogai. É obrigado eu fazer. Vixe, dos velhos aqui de casa eu não faço, não. Tem dois aqui de casa. Então, trata de fazer o koromogai. Como é que você faz? Você só vai colocar ali em cima, coloca ali em cima e depois... Você se vai organizar. Pois é, olha aí uma palavra curiosa. Tenta escrever koromogai aí. Iromaji? Irui, irui. Não, eu não sei o que eu ia dizer. Pois é, você não consegue. Meu Deus, ele trouxe tudo. Pois é, aí, ó. Eu vou... Conjoc é cultura. Pois é, eu sou culto. Culto. Eu sou culto e grosso. Aí, ó. Vou mostrar aqui. Agora, vou fazer mais uma... É porque é o seguinte, essa menina aqui, ela frequentou a escola japonesa. Mas só dois anos. Dois aninhos, só um pouquinho. Mas ela aprendeu o kanji bem pouquinho, né? Os básicos, assim, né? Então, ela deve saber esse kanji aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Vixe, mano. O que vocês acham? Que kanji é esse aqui? Olha lá, um kanji meio esquisito aqui. Pois é. Vou mostrar pra essa menina. Que kanji é esse aqui? Eu já vi, mas não sei lê esse aqui, não. É. Esse kanji, na verdade, é pincel em japonês. A cara dela. Tá rindo o quê, menina? Nada não. Lê esse kanji pra mim? Tá rindo o quê, ó? Pode fazer em gesto? Não, é pra você ler. Esse kanji, como é que é pincel em japonês? Foda-se. Porque ele até tinha no Google, mas... A menina vai ficar vermelha. Ela vai procurar no Google pra ver se tá certo. Procura lá pra você ver. Quer ver? Aqui, ó. Vamos lá. Pode passar pro próximo, se quiser. Mas, ó, sai aqui, ó. Ué, ué, saiu, saiu errado. Pera aí, eu que tô escrevendo errado. É, você tá escrevendo errado. Ele sai até o final. Vamos pôr no meu avós? Tá vendo? Olha aí, ó. Tá vendo? Olha a japonesa mais educada, lá, ó. Viu? Aí, ó. Tá vendo? Já que é cultura. Agora eu vim ensinar kanji pra essa menina. Agora ela vai saber já como que é o kanji de... Aí, hoje, hoje, ele gosta, ele sempre fala pra mim, que anota as palavras. Esse é o kanji de pincel, ok? É, pincel. Que em japonês é... Em japonês é... Cadê a tira? Ah, já tirei. Foda. Pois é. É, simplesmente, é simples e é objetivo. É esse. Sim, sim. E será que você tem aprendido na escola. Claro. Pois é. Eu usei muito foder na escola. Pois é, né? Usei. Pois é. Aí é o seguinte, é isso aqui, é porque você perde meus vídeos. Meus vídeos é cultura, Camila. Você tem que ver meus vídeos. Vocês vê. Agora eu tenho um... Pra finalizar aqui, pra não ficar muito complexo agora, porque agora os vídeos que eu já estava ficando curtindo, sabia? É. É, porque tinha muita reclamação de que eu fazia meus vídeos de 30, 40 minutos. Agora, rapaz, agora eu estou fazendo vídeo curto, hein? Isso. Agora com 20 minutos eu mato o vídeo. Aí, ó, e agora pra finalizar, eu vou mostrar um kanji que eu vou até fazer um vídeo mostrando, pedir pra Lua pra ensinar, porque essa palavra aqui, esses kanji que eu vou ensinar agora, não, é sério, esse kanji que eu vou ensinar agora, nada mais que são dois kanjis e hiragana, as outras escritas japoneses. Então, forma uma palavra, e essa palavra, na verdade, eu escutei no meu trabalho, cara, eu te juro, eu escutei no meu trabalho. Aí, quando eu escutei, eu falei, peraí, essa palavra aqui, aí eu procurei saber o que que é, porque a gente fica curioso. Eu aprendi Koromogai, né, que vocês agora aí no Brasil estão saindo agora do verão pra entrar no outono, já devem ter feito o Koromogai, que agora a nossa amiga Camila aprendeu o que é Koromogai. Sim, Koromogai. Você vai fazer a partir de agora, né? Vou fazer com os velhos aqui em casa. É. Vou fazer. Então, eu quero que a Camila, ela deve ler, conseguir ler esse kanji, eu vou mostrar primeiro pra vocês aqui, talvez alguém, alguém que esteja, é, alguém que manda japonês deve saber o que que tá escrito aqui. Então, o que que você acha que tá escrito? Opa! O que você acha que tá escrito aí? Ó, eu acredito que com esse kanji aqui, você vai conquistar muito fã hétero, homo, porque eles vão até tatuar, assim, pra fazer tatuar com esse kanji, né? O que o povo gosta? São dois kanjis aqui. Esses dois é kanji, esses é... É, é giraganá. Aham. Mas esse aqui formou... Opa! É que o meu... É que o meu... O pau do Conjac tá girando, é pirônicóptero. É que o meu pau é de... É roliço. Não, meu pau de selfie é... Ele é... Giratório. De racoende, racoende. De racoende, racoende, seria de 1,99, por isso que ele fica rodando. É que o... Teve acontecer um acidente aí, o meu pau de selfie antigo quebrou, aí eu tô usando ele, por isso que ele fica rodando aí, não diga pra isso. É muito bruto com pau. É. Então, Camila, leia aqui pra mim, por favor. Olha, se... Pelo pouco que eu aprendi, daí tá escrito comer o cu. É, tá certo? Tá certíssima. Tá mesmo? Isso é cultura, ainda bem. É, calma. Os homo hétero aí, todo mundo pode tatuar isso aí, ó. Comer o cu. Ó, isso aí. Em japonês ainda, que é chique. Esse aqui, você conhece esses kanji? Conheço. Agora, esses dois kanji formam uma palavra. Isso aqui, você sabe o que significa isso aqui? Fala pro pessoal aí. Comer arroz, não é? É, comer arroz. Esse povo malicioso. Comer, aqui, esse kanji de comer é o kanji de arroz. Esse é o arroz. Comer o cu. Cu, esse kanji é de comer, de taberu. Então, comer o arroz. Comer o cu. Olha, não é zoeira. Não leve a mal. Não é zoeira. Isso aqui é verdade. A gente tá falando, tá ensinando a verdade. Gente, eu nunca tinha pensado nessa coisa. É. Sabe o que aconteceu? Deixa eu contar a história. Como eu trabalho... Pra quem tá chegando agora, vai... É... Não conhece ainda. O Kojak trabalha num asilo. Eu tenho que dar comida pros velhinhos na boca, na boquinha, pá. Preparar comidinha, pá. Eu tenho que fazer essas coisas. Então, teve um certo dia que eu tava lá trabalhando. Aí, uma velhinha falou pra mim que comeu o cu pra mim, né? Queria que você comeu o cu pra ela. Não. Não, não queria. Ela falou que ia comer o... Comer o cu pro Kojak? Não, ela falou que ia comer arroz. Ela falou pra mim que ia comer arroz. Só que ela falou do jeito que tá aqui, ó. Comer o cu, Kojak. Comer o cu. Ela falou, comer o cu. Eu falei, caralho, o que que você falou aí mesmo? Aí, eu falei, caramba, a velha falou palavrão, cara. Aí, eu cheguei em casa, eu fui perguntar pra Lua o que que ela tinha falado. Aí, a Lua escreveu pra mim, não, ela falou que ia comer arroz. E é assim, ó, o primeiro candinho, aponta aí, Camilão, qual que é o arroz. Comer. Esse é o arroz. Chama comer. Comer. É. Isso. E o O, aí, o que que é? O O serve pra... É tipo uma junção pra a frase ficar certa. Isso. Pra não ficar a coisa de, tipo, come arroz. Não, é comer o arroz. É. Come o arroz. É o nosso O, né? Isso. O O, este. É igual. E o... Cu. Só que, tem um porém. Tem um porém aqui, que esse candinho de comer, que é esse grandão aqui. Esse aqui, né? É. É a comer. Ah, esse de taberu. É de taberu. É taberu o nome disso aqui. É que comer fala, nossa, mistura. Comer, arroz, nossa. É, pois é. É uma mistura aqui que a gente tá falando de comer. Não, comer de taberu. De comer de taberu. É, vai vendo aí. Então, esse candinho. Olha só como a Camila e o Kojak juntam. É cultura. É, mano. Vai ver ali. É, ensinando o candinho. Então, esse candinho aqui que é comer, só que ele, quando tiver um U aqui no fim. Ele vira cu. Ele vira cu. Só que o cu japonês. Só que o cu japonês é mais comprido. Tipo assim, é cu, não é cu. É cu. É cu. Comer ou cu. É. Então, o cu. Mas, ó, japonês é inteligente, é relativo. Comer, cu. É junto ao útil e agradável. Japones não é burro, não. Cu, comer. Tá vendo? Olha, vocês... Não leva mal, não. Isso aqui é aula séria. Porque essa palavra eu ouvi, eu queria saber o que que era e eu quis passar pra vocês, ok? Então, é isso aí. O cu japonês, cu, é comprido. Cu. Cu japonês é comprido, é. Tem que falar cu, u. Com dois u, três u. É, que daí diferencia do cu brasileiro. Isso. O cu brasileiro é curto. O cu japonês é comprido. Aprendam, viu? Vocês que são chegando no asiático aí. Então, é isso aí, ó. É isso aqui que eu queria testar a nossa amiga Camila pra ver se ela sabia, né? Porque ela não... E essa aqui ela se sabia, né? É, mas se eu não tivesse não tava... Não, eu sei ler, mas nunca, nunca... Porque a gente fala gorrando, né? Geralmente não fala comer. É. A gente fala gorrando. É, é. Mas nunca, eu sei ler porque eu aprendi esse escândido, mas só essa frase eu vi agora só. Ó, pode tatuar, povo, ó. Nova tatuagem brasileira. Comeu, comeu. Vai ter neguinho fazendo tatuagem disso aqui. Pode ter certeza. Vou até postar no meu canal, a nova tatuagem. Bora fazer um desafio, se o cojá que perder, ele vai postar... Ele vai tatuar com o meu cu. Bora fazer desafio. Ó, é o seguinte, vamos ficando por aqui, porque essa conversa ficou muito péssima. Já até acabou o cartão aí por causa de... Ficou muito comprida aqui a conversa. É, o cu de... Ficou muito comprida. É, muito comprida, mas isso aqui é uma aula verdadeira. Isso aí. Isso aqui é verdade. Corte e cultura. É. Então a gente, como eu cito o nosso amigo hoje, do começo, que ele gosta de anotar, tal, de aprender. Aprenda. Hoje? Aprenda. Tatua. Só que no Brasil é bom não usar, não. É, ó, mas é chique em japonês. É bom não falar, não. É, se você tatuar, os caras falam, nossa, que tatuagem da hora em japonês. Mas você não fala o que tá escrito. Fala, não, é comer arroz, mas não pronuncia comer o cu, entendeu? Porque, mas, é, fica a dica, tatuagem em japonês, fica a dica. É, pois é. Então, fica aí, então, a nossa aulinha, Camila e Kojac, professores Camila e Kojac. Aí, é, gostou da aulinha, viu? Ela não tinha... Esse nunca apareceu pra mim, de comer o cu. Nunca apareceu comer o cu pra mim. Ela não tinha anotado ainda, juntado ainda as duas frases. O último agradável. A hora que o Marcelo chegar, você vai falar pro Marcelo... Ah, não, não dá ideia pro Marcelo, não, 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 não. Quer dormir, não, 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 quer dormir. Quer dormir. Fala, Marcelo. Se o Marcelo ver isso aqui, o negócio vai ser complicado. Não, ele vai dormir na rua. Quer não. Oi! Até caiu. Desculpa aí, o meu pau tá rodando. O pau giratório do povo lá. Pô, realmente, é meio complicado o negócio. Mas, beleza, então, eu vou deixar, já vamos aproveitar e vou deixar ela fazer o comercial do canal dela aí, que o pessoal que tá chegando agora não conhece a nossa amiga Camila Mundiça. Ela tá muito, muito apurada esses tempos aí, muito, muito, então... Mas eu postei um vídeo ontem, tá? Tem vídeo quente. Depois de trouxer de sempre, postei um vídeo ontem falando porquê que eu tava um pouco consumida, vocês vão entender. Coloca lá, Camila Mundiça. Aí, eu vou deixar o canal, o link do canal dela aqui pra vocês visitarem esse trem aqui, aí... Se inscreve lá, diga o que veio pelo Kojak, pra ela saber que é a gente nossa, que tamo em casa. O Kojak tá fazendo mais propaganda do meu canal do que eu mesma. É o jeito. É, mas é assim mesmo, pô. Mas, ó, o canal dela aí, cara, ela faz umas edição aí que é muito louca e dá pra rir pra caramba. Vocês procurarem os vídeos dela aí, dá pra rir pra caramba. Ela tinha que fazer mais vídeos. Tô forçando a parada aqui. Já, já, mas vai fazer. Pois é, aí, fala do cabeçudinho, o que que vai acontecer com ele aí, semana e mês que vem. Qual cabeçudinho? Qual deles? Teu cabeçudinho. Ah, é? Não, isso aí não pode falar ainda. Ah, é? Não pode falar ainda. É, surpresa. É, então, aí, é... Pois é. Aí, então, fica assim, então, vamos lá visitar a Camila Mundiça, que a partir de agora ela vai começar a dar aula de Cadi também. Yes, de comer o cu também. Vamos, vou ensinar. Nunca comi... Ah, não, né? Não. A gente come todo dia, né? É, vocês entenderam qual que eu nunca comi. É, pois é, aí, então, vamos lá visitar ela e, e, é, vamos, agora ela vai fazer vídeo de Candi, ensinando Candi também. Isso, vou ensinar o Candi. Ela gostou aqui das aulas do Kojak. Interessante. Kojak é cultura, comeu o cu. É muito cu, cultura. Cultura. Pois é, então, fica assim. E vocês já devem ter feito o Koromogai, agora a Camila vai fazer o Koromogai dela e fica assim, então, pra vocês. Axé pra todo mundo. Axé. Fica com Deus. Falou, Axé. Nós comendo aqui, botando papo. Tô horário de trabalho, mas tem que acompanhar o Kaxan, né? É igual aquele nomear. Não tem que acompanhar. Eu acompanho comendo pizza, né? Dá pra ser mais gostoso do que o meu, hein? Ó, esse aqui eu fiz especialmente calabresa, porque o Kojak não come da minha. Se eu fizesse uma quatro queijos, ele ia pegar, né? Mas não, gente, calabresa, porque o Kojak não come calabresa. E eu aqui, pobrinho, comendo só com queijo, que ela vai virando. Tá vendo? Não sabe o que é bom. E vamos continuar.